E aí pessoal, vou mostrar nesse vídeo os preços de tênis nos Estados Unidos. Então vão vendo a imagem com os designs de cada um deles e os respectivos preços. Posso dizer que aqui tem uma grande variedade de marcas como Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma e por aí vai. Estou na rede de lojas da Marshalls, que é uma loja de departamento. É como se fosse um C&A ou lojas Renner que temos no Brasil. Aqui eles vendem de tudo, desde tênis, sapatos, bolsas, roupas, brinquedos, utensílios de cozinha ou de decoração. E as coisas aqui são baratos porque são aqueles produtos fora de moda ou o estoque que ficaram dessas grandes marcas e que repassam a essas lojas a um preço bem baixo. A média de preços de um tênis numa loja oficial, por exemplo assim, da Nike, você vai pagar em torno de 50 a 60 dólares num modelo razoável. Então pelo que vocês tem visto assim, nos preços que eu mostrei, eu não achei assim tanta vantagem em comprar aqui, pois não tinha assim tanta diferença. Além do mais por conta do dólar alto que tivemos assim recentemente. Já que ganho em reais, os preços meio que estavam parecidos com o Brasil, né? E é lógico que pra um americano até que tá barato, né? Pra eles. No caso de roupas, que vai ser o tema pra próximo vídeo, eu consegui achar assim peças a um preço baixo, né? Mas é lógico que você vai ter que garimpar, né? Mas esse é o legal de visitar nessa loja. De você garimpar e você achar aquela pechincha. Recomendo essa rede de lojas de departamentos para quem for visitar os Estados Unidos ou Canadá. O link dessa empresa estará na descrição, né? Então esse é um tênis da Nike, esse é um outro. Um design assim básico. O que mais? Vamos ver assim do outro lado. Esse é um tênis da Puma. Esse é da Adidas. É, 34 dólares na 29. Nada mal. Tem tênis até da Náutica. Tem chuteiras também. Esse aqui é o Reebok, é um modelo assim simples, é quase 30 dólares. Esse acho que é da New Balance, olha o preço, vamos ver. Está um pouco caro, mais ou menos 45 dólares, é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, fiquem com o restinho, curta e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! E aí 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 Obrigado.